Vou começar preparando um sanduíche de cordeiro com crosta de alho doce, amêndoas e anchovas. Eu já tinha deixado aqui uma paleta de cordeiro assando lentamente por umas duas horinhas. Nem sal eu coloquei. Eu quero que ela fique assim, preparada pra gente dar sabor nela. Perfeito. É o que a gente vai fazer agora. Maravilhoso. Pra gente preparar uma crosta deliciosa pra esse cordeiro, eu pensei em usar uma mistura que eu acho espetacular, que é a lítia, anchova, aquele peixe curado. Salgado, né? Possa soar estranho. Sim. Fica delicioso como um tempero salgado bastante. Eu uso bastante lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é tostar algumas coisas na brasa pra ter esse sabor bem forte. Então vou pegar aqui uma assadeira perfurada. Meu, se você precisar de ajuda, me fala que eu tô aqui, meu, sou ajudante, hein, chefe? A gente vai fazer tudo isso junto. Tomatinhos, berinjela. As duas? Vamos as duas. Posso cortar essa? Pode, claro. Ao meio. Ok. E ao meio novamente. O que vai ser bom pra gente. Direto aqui na panelinha. Tudo junto? Tudo junto. Alho fresquinho. Já tem dente de alho aqui descascado. Numa outra assadeira, vamos tostar a amêndoa. A gente não vai colocar na mesma, porque as amêndoas tostam muito mais rapidamente. E aí vai no seco mesmo, sem nada, né, Renato? Aqui sem nada. Perfeito. O próprio óleo natural das amêndoas vai emergir, mas aqui a gente vai pesar a mão no azeite, porque ele vai pingando na brasa e voltando como fumaça e vai ajudar a gente a ter um sabor defumado espetacular. Vou colocar muito pouco sal, porque afinal de contas a gente ainda vai usar aquele alíteo ali, a churva, amêndoa, vegetais. Vamos pra brasa. Legumes já... No esquema. No esquema, no ponto. Nossa. Olha isso, as berinjelas já estão assim, bem macias e bem defumadas. Ó, vamos quebrando aqui as amêndoas. Vou te passar pra cá toda essa história. O que a gente quer é uma pasta. Uma pasta? É, o mais próximo possível. Enquanto isso, ó, eu vou aqui esmigalhando esse alho doce, que já tá prontíssimo. Vamos usar também esse azeite aqui, ó. O azeite que o alho ficou de molho, pra ajudar a dar uma liga nessa pasta. Vou acrescentar o alho aí nessa tua mistura. Alho doce, maravilha. Vai dar uma lidada na uma liga também, né? O que que falta? Mano, aqui no limãozinho, que você vai botar uma chovinha. Um chovalite. Que a gente tem, ó, duas maneiras de preparar isso aqui. Uma é cortar, claro. E a outra, ó, é pegar a faca. Primeiro, dar uma picada, grosseira mesmo. E depois, você ir com a faca, dando uma amassada. Uma textura parecida com o que o alho doce ficou. E aí, ó, já pode ir ali pra dentro dessa mistura incrível. Bom, o Julinho falou limão. Tem que ter limão, né? Eu... Limão é fundamental. Tô aqui me antecipando. Só raspinha do limão siciliano. O limão verde, assim, pra dar uma acidez logo no meio do processo. E o suco do limão verde, que é maravilhoso, né? Vamos botar um pouquinho de tomilho fresco aqui. A gente também vai usar tomilho pra perfumar o cordeiro, mas também tem um verdinho aqui. Um pouquinho pra contar a história. Um pouquinho de maionese. Cara, eu sou fã de maionese queimada, de tostadas. Pode botar, não tem nada de... É deliciosa. Pasta prontíssima. O que eu vou fazer agora é trazer o cordeiro que tá ali, ó, já pronto. Olha como ele tá cozido. O osso tá limpinho, já tá macio. Mas o que a gente vai fazer agora é lambuzar esse cordeiro com essa pasta deliciosa que a gente preparou. Vamos trazer essa assadeira pra cá, já vamos pousar o cordeiro aqui. A gente vai usar essa pasta deliciosa pra gratinar o cordeiro e também pra passar no pão. Maravilha. Vambora pro fogo? Vambora pro fogo. Vambora. Cordeiro já prontíssimo. Estalando. Então vamos deixar ele aqui, Natura. Vamos. Deixa só ele descansar um pouquinho. Tem um pão aqui com queijo emmental brasileiro. Técnica que eu aprendi, molhar a faca. Essa é nova, hein, meu? Porque aí você consegue vazar a crosta, mas manter o interior desse pão impacto. Olha esse barulho, cara. Olha isso. Quer tentar? Posso tentar? Então, eu queria conhecer esse pão, cara. É bom que o Julinho fala que ele quer conhecer o pão, é cortar o pão. Vai fazer criatividade com ele, né? Ótimo, a gente tá aqui num papo já há um tempo, meu. Beleza. Demais, né? Olha aí, ó. Super. Vamos dar uma tostada nesse pão. Tá bom. Já tá ali, né? Já tá aqui. Cuidar pra você que a gente sabe que o pão, às vezes, é o terror do churrasqueiro, né? Não, não tenha dúvida. Aqui a coisa mais difícil do pé do fogo é o pão. Não é? Não tenha dúvida. Vacilou. Foi. Eu vou deixar aqui, Fê, de um lado só. Então a gente ganha um moreninho de um lado e o outro a gente só dá aquela esquentadinha. Pode ser? Deve. É isso. Já vou cortando o cordeiro aqui, hein? Então tá. Só segurar a faca aí, contornando o osso. Vou tirando as lascas. Olha isso. Os pães estão no jeito, tá, Fê? Aí, ó. Uh, que beleza. Ó, eu vou cortar aqui o cordeiro em fatias grandes. Aí aqui, Julinho, vamos montar, né? Vambora. Já que a gente fez esse pedaço mais sequinho, no lado só, a gente deixa ele pra dentro, né? É isso. Pra a umidade não deixar o pão mole demais. Fundamental ele ficar pra dentro, porque não machuca, porque o mais maciozinho vai proteger o sal da boca. Então quando ele dá uma mordida vai ter esse miolinho protegendo. É isso. Lembra daquele limão siciliano, né? Opa! É agora. Chegou a hora dele. Aqui no cordeiro, antes da gente botar no prato, Vamos botar a berinjela aqui, ó. Ups. Pra gente poder criar até um... Isso tá sacana. Delícia. Uns vãozinhos pra gente poder apoiar o cordeiro. E aí, ó, aquele cordeiro que pegou aquela maionese que a gente fez com anchova, alho, tomate. Só um... Muito bom. A gente fecha. Então vamos lá, hein? Olha isso aqui. Show. Essa tostada no meio foi a tostada, porque ele segurou o recheio e ao mesmo tempo ficou macio por fora. Técnica nova, aprendi agora. Olha isso. Negócio. Tá um escândalo. Demais, né? Tá um escândalo. Tá um escândalo. Tá um escândalo. Tá um escândalo. Obrigado.